Por esse momento vamos tratar a dor existente em nossa convivência. Podemos dizer da seguinte maneira, tudo aquilo que vivenciamos, temos no nosso dia a dia. Liquidificador, refrigerador, triturador, colecionador, apresentador, liquidificador, gerador. Então, esse é o significado da palavra dor que está presente diariamente em nossos dias. E é um reflexo que a gente traz sobre essas pronúncias, sobre essa expressão, sobre essa forma de tratamento. Existe a dor de tudo que acontece entre os momentos da nossa vida. Mas aí está as expressões do que vivemos e vemos para o nosso momento de utilidade. O sonhador, o realizador, o comunicador, o preparador. Então, são esses significados que todo dia, toda hora, todo instante vivemos com momentos de dor. E às vezes existe a dor que transforma, que mexe com o sentimento, que mexe com a estrutura física e mexe com tudo aquilo que se chama-se pessoa. Então, refletindo, tudo sobre por que existe esse tratado e esses nomes que são falados entre as pessoas. Um é para usar outro para falar, outro para expressar. Mas existe a palavra dor. O que queremos tratar aqui é a existência da palavra dor. E quando vai se procurar algo que traz para ser de utilidade e convivência em nossa casa, vem sempre algo que trata sobre dor. Então, vamos refletir, analisar o sentido e o porquê dessa palavra dor existente entre esses utensílios e de tudo aquilo que é de convivência para a nossa vida. O nosso abraço, Márcio Meira, Amaragi Pernambuco.